João Armando é o primeiro membro português a pertencer ao Comitê Mundial. Passados perto de um ano e meio de mandato, é hora de fazer o primeiro balanço. João Armando, um primeiro balanço deste ano de mandato? Este primeiro ano foi um tempo de aprendizagem. Porque a realidade é bastante diferente daquilo que é o nível nacional, obviamente, e mesmo o nível europeu onde estive durante seis anos. Portanto, foi um tempo de aprendizagem das pessoas, dos processos, enfim. E desse ponto de vista foi um tempo bom. Foi um tempo de descoberta também, no qual houve descobertas mais positivas, outras menos positivas. Mas foi um tempo indispensável para poder, nos próximos, enfim, até o final do mandato, de ter uma ação mais eficaz e ter um bocadinho mais de resultados. E, portanto, apesar desse tempo de ser de aprendizagem, é um tempo positivo, naturalmente, globalmente positivo. E, portanto, agora é trabalhar mais ainda. Já se fez, naturalmente, algum trabalho dentro daquilo que é possível e marcou-se algum espaço, algum raio de ação. E, pronto, agora digamos que as condições estão um bocadinho mais propícias a poder desenvolver ainda mais. Fala-nos um bocadinho sobre as suas áreas de intervenção. As minhas áreas de intervenção são, sinceramente, mais educativas. Sempre foi aquela área onde eu me senti mais à vontade. Portanto, eu sou coordenador de uma das quatro áreas estratégicas que o Comitê Mundial decidiu para este triênio, que é da Juventude para a Mudança, que trata dos assuntos relacionados com o envolvimento dos jovens, da participação dos jovens, mas também dos jovens como agentes de mudança, quer do ponto de vista interno da organização, quer do ponto de vista externo. Esta é a ideia de que, de facto, se for dada a oportunidade aos jovens de poderem ser mais interventivos, de poderem ter ação, que todos, e a sociedade em geral, lucre com isso. Portanto, é um bocadinho esta a ideia que se quer passar, com resultados internos, como digo, e externos. Essa é uma das áreas. Depois, a coordenação toda da área dos meios educativos, portanto, quer do programa, quer dos recursos adultos. Portanto, eu coordeno uma equipa de colegas meus do Comitê Mundial e de jovens conselheiros e staff do Berão Mundial, que tem a seu cargo esta tarefa de, enfim, orientar as coisas no lado dos métodos educativos. E depois tenho mais uma tarefa um bocadinho mais prática, que sou membro do Comitê que está destacado, digamos assim, para acompanhar a preparação do próximo Conferência Mundial, a realizar na Eslovénia 2014, e do Fórum Mundial de Jovens, que se realiza diretamente antes. Portanto, faço parte das equipas de planeamento desses dois eventos. E é, para já, são essas quatro áreas em que eu estou a trabalhar. Como é que o escutismo português é visto no mundo? De forma muito positiva. Essencialmente, eu diria que é visto como um escutismo de conteúdos. Isto é um escutismo em si. E os escuteiros portugueses são vistos como gente, de facto, de grande empenho. Eu tenho essa ideia que as pessoas têm, dos escutismos portugueses, esta ideia de gente comprometida, que vive as coisas com muita intensidade, com um grande sentido de compromisso, e que têm atividades, de facto, como digo, de profundidade, de significado, de sentido. E, portanto, o escutismo português é visto com esta leitura muito positiva. Naturalmente, um bocadinho alinhado com aquilo que é também a cultura portuguesa, de alguns aspectos serem um bocadinho, com algum peso da tradição também. Mas, no geral, esta ideia de que se faz, de facto, um bom escutismo, um escutismo de significado, de conteúdo, e que há coisas que nós fazemos bastante bem. Enfim, todos nós temos dito isso várias vezes, ao nível das secções mais velhas, ao nível de um realizamento local. Portanto, muito forte deste ponto de vista. 2014 será o ano em que ficaremos a saber se Portugal continuará a contar com um elemento no Comitê Mundial.